Fala galera, eu sou o Denis Cavalcante e estou aqui para começar mais um vídeo Rapaziada, eu estou aqui em outro loteamento que não é aquele que eu sempre gravo É um loteamento aqui perto do pé da serra Que eu vim mostrar para vocês aqui o Gol O título desse vídeo vai ser o que? Vale a pena comprar um Gol 2005 em 2022? Então rapaziada, essa é a dúvida Será que vale a pena comprar um Gol G3 2005? Em 2022? Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui primeiramente por dentro Pessoal, é o seguinte Esse carro, ele é um carro completo, entendeu? Ele tem uma direção hidráulica Deixa eu só ligar aqui a chave Deixa eu desligar esse ar Direção hidráulica, entendeu? Direção hidráulica dele molinha, igual ao carro novo Mesmo jeito, não muda nada O painel dele, muito bonito Ele tem um fundo azul com ponteiro vermelho Então rapaziada, vamos lá Ele tem direção hidráulica Ar-condicionado, gelando E quebrou o botão daqui Como eu falei para vocês no vídeo anterior Fui girar aqui, aí extra saíram, foi tudo Tem que trocar aqui Então tem ar-condicionado também, gelando Segura nos peitos, geladinho Então tem direção hidráulica, ar-condicionado Tem trava e alarme nas quatro portas Detalhe Tem direção, opa, errando Detalhe, ele tem vidro elétrico nas quatro portas Deixa eu fechar aqui E vou testar para vocês Só no botão Desceu Esse lado aqui do motorista também Ó, com um toque só Ele vai subir Ó Um toque, ó Não estou segurando Aqui do mesmo jeito, ó Ó Um carro desse 2005 Ter toda essa tecnologia E aqui nas portas traseiras Do mesmo jeito, ó Ó Vidro elétrico também Que tem muito carro novo aí de hoje Que não tem vidro elétrico atrás Entendeu? Então tem direção hidráulica Ar-condicionado, gelando Vidro elétrico nas quatro portas E trava e alarme também Agora vamos aqui para fora Mostra ele aqui um pouquinho Pelo lado de fora Ó É um carro muito bonito, gente Muito bonito mesmo Ó Quatro portas Aro 15 Original Volkswagen 1.6 1.6 Total flex Pegar Álcool e gasolina Um carro desse, ó Limpa vidro traseiro Que tem muito carro novo aí Que hoje em dia não vem mais Então o carrinho completo, ó Todo Inteirinho Todo lindo um carro Lindo, 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 ó Quatro portas Vida elétrica Trava Alarme Farol de milha Ó Farol de milha Eu liguei a luz Eu liguei a luz alta ali Carrozinho mesmo Para você não botar defeito Para 2022 Vale a pena? Com certeza vale a pena Porque é um carro Deixa eu só virar a câmera Para eu me falar com vocês Com certeza vale a pena Porque é um carro Que ele é 1.6 Mas ele é econômico demais Entendeu? Principalmente agora Que eu troquei a sonda lâmina dele Que tava gastão Mas é porque Não tinha dono Mas agora tem Então tá Top Então vale muito a pena Você comprar esse carro Em 2022 Você que tá querendo Comprar um carro Pode comprar sem medo Que o carro é top demais Entendeu? Então espero que eu esteja ajudado Você que tá com dúvida Se compra um Gol Se compra um Fiat Ou um Celta Comprou o Golzão? Golzão é chique Chique demais Então deixa seu like Tamo junto E até o próximo vídeo Deixa o comentário aqui embaixo O que você quer Que eu faça Nesse carro Ah detalhe Vai ter um vídeo Que eu vou gravar Que é testando Se ele sobe aquela serra ali Entendeu? Então acompanha aí Que em breve Vai ter Vai estar no canal Valeu Tamo junto E fui Colar para os meus acompanhos nde? Cadê a Major Ao Amor Amém. 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 Amém.